Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Sabia que muitas das situações que trazem dor, tristeza, derrota na nossa vida são situações que dependem muito da postura que nós assumimos diante delas. Ou seja, dependendo da forma que você encara algumas situações, você determina se vai vencer ou perder. Não está dependendo muito do outro, não está dependendo da sorte e muitas vezes não depende nem de Deus. Porque Deus, Ele já disse o que Ele quer para mim e para você. Deus quer que eu e você possamos desfrutar do melhor dessa terra. Deus quer o nosso crescimento, Deus quer o nosso desenvolvimento, Deus quer o melhor para seus filhos. A vontade de Deus, conforme a própria palavra de Deus, é boa, é perfeita, é agradável. Ou seja, então, se a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, você já sabe que Deus não quer você chorando pelos cantos, amargando derrota em cima de derrota. Deus quer que você possa vencer, conquistar, avançar. Mas o que ocorre é que muitas vezes, eu e você, não assumimos a postura correta para então abraçar nossa vitória. Mas não precisa ficar desesperada, desesperado não, porque sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de começar a acertar e colher melhores resultados. E eu quero hoje mostrar, na palavra, uma atitude que você pode ter em relação à vida, que vai ajudar você a vencer muitas batalhas, muitas lutas, e ajudar você a conquistar mais espaço, mais oportunidade, e conquistar mais pessoas para te ajudar na sua labuta, na sua batalha. É uma fórmula, é uma receita maravilhosa para você ter muito mais chances de vencer na vida. E Deus nos entrega isso por meio da sua palavra. E eu quero entregar essa palavra para você agora. E para isso eu quero orar primeiro, para que o coração esteja pronto, como um solo fértil, arado, preparado para receber a boa semente que é a palavra de Deus. E mais do que isso, que essa palavra caia nesse solo fértil, nesse seu coração, e ganhe profundidade para que o inimigo não venha roubar essa palavra. Para isso, não temos outro caminho senão o caminho da oração. Mas é preciso que você acrescente fé nessa oração. Quer fazer isso através de uma ação tua? Para o vídeo e escreva o seu nome nos comentários. Parece que é algo muito simples e até sem importância, mas não é. É você dando o seu passo de fé, dizendo, essa palavra é para mim. Eu tomo posse dessa promessa. Então escreva o seu nome aqui e vamos orar com fé. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo. Onde chegar a minha voz, que chegue também a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, fazendo com que a palavra a ser ministrada possa encontrar lugar nesse coração. Que a palavra a ser ministrada possa refletir em ações e uma boa colheita. Que agora cada coração se desprenda de toda a desatenção, de toda distração. Se desprenda de tudo aquilo que possa impedir a penetração dessa palavra. Que caia por terra toda a incredulidade, todo o bloqueio, toda a crença limitante. Que nesse momento, os corações estejam prontos para ouvir a orientação que vem de Deus. E que essa palavra possa ser uma verdade nas nossas vidas. Meu Deus, afasta toda a dor, todo o desconforto, tudo aquilo que tente roubar a atenção das pessoas agora para que possa perder a eficácia, a força e caia por terra. Que a presença manifesta do Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa compreensão. E que essa palavra venha gerar frutos no nosso coração. Da mesma forma, eu apresento os demais pedidos aqui nos comentários, ó Pai. Pedidos por saúde, porta de emprego, restauração de relacionamentos, libertação e cura. Eu apresento esses pedidos e peço, Senhor, olha para cada um deles e responda, ó Pai. Responda esses pedidos, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para que muitos milagres aconteçam. E assim, o Seu nome seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 6 versículos de 1 a 3 Está escrito assim Irmãos, se alguém for surpreendido Vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura E guarda-te para que não sejas também tentado Levai as cargas uns dos outros E, assim, cumprireis a lei de Cristo Porque, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada A si mesmo se engana Aqui está uma orientação do apóstolo Paulo Fantástica Para que nós possamos fazer com que a nossa vida As nossas ações E até as nossas reações Contribuam a nosso favor Muitas vezes nós perdemos riquíssimas oportunidades Oportunidades de emprego De bons relacionamentos Oportunidades de glorificar o nome de Deus Oportunidade de se dar bem na vida Sabe por quê? A nossa postura não é a mais adequada Nós somos pessoas Cheias, muitas vezes, de manias Pessoas, às vezes, um pouco doloridas demais Diante de situações E aí, a vida não tem muita paciência com gente desse jeito A vida, ela está Sendo favorável A aqueles que são fortes A aqueles que assumam uma postura De não aceitar a derrota E fazer de tudo para que a sua vitória venha até as suas mãos E esse fazer de tudo não é trapacear Não é roubar Não é dar uma de esperto Não! É se esforçar ao máximo para não atrapalhar Você já viu aquela expressão assim Quando alguém se oferece para ajudar uma equipe E aí um outro, para tirar um sarro, fala assim Olha, se você não atrapalhar, você já está ajudando muito Pois é Nós temos que falar isso para nós, às vezes Porque, muitas vezes, nós mesmos Nos atrapalhamos Sabe? Até mesmo nos nossos pensamentos Muitas vezes Quando a gente vai em busca de um emprego Quando a gente vai em busca de um favor Quando a gente vai em busca de algo Antes de chegar até o local Onde a gente vai buscar aquilo Você já percebeu que a nossa cabeça fica trabalhando? Imaginando possíveis situações Ou reações daquele a quem nós vamos pedir alguma coisa Sabe? Às vezes você precisa de algo emprestado E você vai diante da pessoa Antes de chegar até ela A tua mente já fica pensando Mas e se fulano não quiser emprestar? E se fulano achar que eu estou abusando da bondade dele? E se fulano achar que eu sou folgada Por pedir isso Não é? Às vezes A pessoa está lá Não está nem se preocupando Aquilo que está lá Está deixado de lado Ela vai te entregar Talvez até nem empreste Talvez ela fale Leva isso para você Não estou usando Mas, às vezes, a nossa cabeça Fica tentando nos atrapalhar Pois é Aqui o apóstolo Paulo Ele traz algumas recomendações Que tem um pouco a ver Sobre isso que eu estou dizendo Ele diz assim Irmãos Se alguém for surpreendido Na alguma falta Vós que sois espiritual Corrige-o Com o espírito de brandura Então a primeira reação Que você precisa Para contribuir a seu favor Se você percebeu Que tem alguém No caminho errado Fazendo algo errado Você pode muito bem Ajudar essa pessoa A fazer o certo Sem perder a amizade dela Sabe como que você faz isso? Se alguém está praticando um erro Ao invés de você chegar Com uma voz altiva E às vezes até arrogante Oh, fulano Você não viu Que você está errando? Chega na pessoa Coloca a sua mão Sobre o ombro dela Se é que pode E diz Ei Eu acho que você consegue Fazer melhor Dessa forma Desse jeito aí É mais difícil Desse jeito aí Você vai perder O seu tempo Oh Vou te ensinar A forma correta De fazer isso Ei Você está errando Nisso aqui Mas ó Fica tranquilo Eu também já errei E eu aprendi a fazer Da forma certa Você permite Que eu te ensine? Olha só Como é diferente Você corrigir a pessoa Com espírito de brandura A pessoa talvez Vai olhar pra você E dizer muito obrigado Agora Se você vai Com um espírito Altivo Arrogante Você às vezes Não vai conseguir O seu objetivo E ainda vai perder Uma amizade E olha Amizades São tesouros Que nós não devemos Desperdiçar Sabe por quê? São poucas as pessoas Que tem verdadeira amizade Pra conosco E olha O apóstolo diz também E guarda-te Para que não sejas Também tentado Ou seja O erro Ele está à mercê De todos nós Não é porque O outro está errando Que você também Não pode errar Às vezes Não o mesmo erro Mas você erra Em algumas coisas Então Sempre que for Corrigir alguém Lembre-se Que você também É uma pessoa Que está sempre Suscetível Ao erro Tenha misericórdia Agora aqui Chega a parte Talvez Mais importante Talvez O maior Segredo Pra você Conseguir Ter sucesso Na sua vida Muitos de nós Estamos amargando Fracassos e derrotas Sabe por quê? Sem perceber Estamos vivendo A nossa vida Egoisticamente Demasiadamente Preocupados Com o nosso Umbigo Com as nossas Coisas Com os nossos Planos Sonhos Objetivos Ao ponto De não ajudar Ninguém Ao ponto De vivermos Numa ilha E o apóstolo Nos ensina Que o caminho Do sucesso É esse aqui Levai as cargas Uns dos outros E assim Cumprireis A lei de Cristo Levar as cargas Uns dos outros É colecionar Amigos É se oferecer Para aquele Que precisa Mas na mesma Medida que você Se oferece Você está lançando Uma semente Que você poderá Colher futuramente É a semente Da solidariedade Você já percebeu Que tem muitas Pessoas Que levam Uma vida Solitária E quando estão Passando por crises Dificuldades Não tem uma Pessoa pra ajudá-la Às vezes a gente Olha e fica Com pena Mas muito Provavelmente Essa pessoa Também Ela nunca Ajudou Ninguém Ela viveu Uma vida Sempre Preocupada Com ela Mesma Por outro lado Eu conheço Pessoas Que quando Precisaram De ajuda Encontraram Muitos Pra ajudá-la Porque ela Também Era uma Pessoa Que ajudava Muito Sabe E por que A gente Faz isso Porque Fazer isso É se parecer Com Jesus E quando Nós imitamos Jesus Nós de fato Estamos cumprindo A nossa maior Missão na terra E quando Nós cumprimos A nossa missão Quando nós Buscamos fazer A vontade De Deus Deus Se ocupa De atender As nossas Necessidades Porque é isso Que diz a palavra Mateus 6 33 Buscai Pois Em primeiro Lugar O reino De Deus E a sua Justiça E todas Essas coisas Vos serão Acrescentadas Quando eu Busco Fazer a vontade De Deus Me parecendo Com Jesus Automaticamente Deus Vai também Se ocupar De fazer A minha Vontade Aquilo que Eu preciso E o apóstolo Encerra Dizendo Porque se Alguém Julga Ser alguma Coisa Não sendo Nada A si Mesmo Se engana Esse É um trecho Em que eu diria Que ele Deu um tapinha De luva De pelicas Naqueles Que estavam Se exaltando E isso Acontece Até hoje Há muitas Pessoas Que Elas Pensam Somente Numa Parte Do Pai Nosso É aquela Parte Que diz Venha A nós O vosso Reino São aquelas Pessoas Que julgam Ser alguma Coisa E que o Mundo Precisa Servi-la E é Preciso Cuidado Porque Na verdade Nenhum De nós Nesse Mundo Deve Imaginar Pensar Que é Mais Importante Do que O Outro Somos Todos Iguais Filhos De um Mesmo Pai Somos Todos Da Mesma Matéria Não é? Então Para que Querer Ser Mais Do que O Outro E Aquele Que se Julga Ser Alguma Coisa Não Sendo Nada Se Mesmo Se Engana O Caminho Para que Nós Possamos Colher Frutos De Bondade Misericórdia Sucesso Na Vida É O Caminho Da Humildade Esse É O Caminho Para que Nós Possamos Alcançar O Favor De Deus Porque Deus Resiste Ao Soberbo Aquele Que julga Ser Alguma Coisa Mas Deus Concede Graça Aos Humildes Aqueles Que se Colocam Debaixo Da Dependência Dele Fazendo A Vontade De Deus Então Nós Podemos Orar E Pedir E A Nós Será Dado Para que Ele Seja Glorificado Por Favor Me Deixe Orar Com Você Agora Querido Deus Pai Maravilhoso Santo Poderoso Nós Queremos O Teu Favor Nós Queremos A Tua Benção Mas Acima De Tudo Queremos Nos Parecer Com Jesus Queremos Ser A Igreja De Cristo Na Terra Queremos Ser Fieis Íntegros Queremos Sim Merecer O Apelido De Cristão Um Pequeno Cristo Que Se Assemelha Ao Seu Mestre Em Atos De Bondade De Graça De Solidariedade De Misericórdia Senhor Ajuda Nos A Sermos Parecidos Com Jesus Da Mesma Forma Eu Peço Ó Pai Ajuda Aqueles Que Estão Aflitos Angustiados Que Estão Sofrendo Num Deserto Interminável Pessoas Que Estão Passando Por Crises As Mais Diversas Crises Na Saúde Na Família Crise Financeira Crise Conjugal Crise Existencial Senhor Senhor Visita O Perdido E Traga O De Volta Para A Casa Do Pai Visita Os Corações Aflitos Angustiados Pessoas Que Estão Passando Por Um Processo De Depressão Que O Senhor Possa Curar Que O Senhor Possa Trazê-las Para Um Dia Lindo De Sol Tirá-las Desse Quarto Escuro E Oferecer A Essas Pessoas Um Horizonte De Oportunidades Uma Vida Com Sentido Para Que Elas Possam Viver Senhor Eu Te Peço Cura As Enfermidades Da Alma As Enfermidades Físicas Atenda Ao Clamor Do Seu Povo De Forma Especial Eu Oro Também Pelos Meus Ofertantes Pessoas Bondosas Generosas Que Têm Semeado No Teu Reino E Com Isso Elas Me Ajudam A Socorrer Os Aflitos Os Necessitados Os Missionários Aqueles Que Estão Em Clínicas De Recuperação Buscando Uma Nova Chance Meu Deus Visita Os Meus Ofertantes Com Prosper Idade Com Abundância De Recursos Que Eles Possam Ser Surpreendidos Com Portas Abertas Com Recursos Que Vêm De Todas As Partes Afasta Deles O Devorador Afaste Deles Tudo Aquilo Que Possa Causar Prejuízo E Coloca Oportunidades Para Eles Ó Pai Que Que Cada Ofertante Possa Receber Infinitamente Mais Do Que Aquilo Que Ofertou Que O Senhor Possa Socorrê-los Com Paz Com Saúde Com Prosperidade Com Força Com Sabedoria Que Eles Possam Prosperar Em Tudo Que E E E E E Senhor Ajude Os Meus Ofertantes A Ter Uma Vida Plena Abundante Que Eles Vejam O Fruto Da Sua Semeadura Que Eles Tenham Uma Colheita Farta Riquíssima Em Bênçãos Espirituais E Materiais Toca No Coração De Outros Para Que Também Sejam Ofertantes Nessa Obra Para Que Mais E Mais Pessoas Se Levantem Para Semear No Reino De Deus E Colher As Bênçãos Dessa Semeadura Assim Eu Peço Em Nome De Jesus Cristo De Nazaré Amém Se Você Sentiu Um Desejo De Ser Ofertante Nessa Obra Mande Uma Mensagem Dizendo Quero Ser Ofertante Para Esse Número Que Está Aparecendo 43 9 2 0 1 29 73 Essa Também É Nossa Chave PIC Celular Se Você Quiser Fazer Uma Oferta Deixe Deus Usar Você Como Instrumento Abençoador Ou Abençoadora Nessa Obra E que Deus Te Retribua Abundantemente Louvado Louvado Seja Deus Que Que Seu Dia Seja Repleto De Paz Alegria E Muito Ânimo Se Você Tiver Tempo Para Ver Mais Um Vídeo Está Aparecendo Um Vídeo Aqui Que Também Pode Edificar A sua Fé Sua Vida Lembre-se De Se Inscrever No Canal Ativa O Sininho Das Notificações Clica No Gostei Deixe O Seu Comentário Isso É Muito Importante E Me Ajuda Muito E Agora Fique Com Deus Eu Tô Indo Com Ele Também